Nós achamos que houve um ultraje à comissão parlamentar de inquérito. Fica claro que houve um combinemos para desmoralizar o Congresso, desmoralizar a instituição das CPIs e para blindar a presidente. Nós faremos representações à Procuradoria-Geral da República, porque existem senadores envolvidos, ao Ministério Público do DF, porque existem funcionários do Palácio do Planalto e do Senado envolvidos, e da Petrobras, e faremos as devidas denúncias com relação à advocacia administrativa. Pessoas foram usadas nas suas funções públicas para defender interesse privado. Isso é advocacia administrativa, isso é crime, e isso será objeto de denúncia que o PSDB e o Democratas farão ainda hoje. Eu considero mais grave o envolvimento de senadores. Há um deplorável colúio entre o governo e governistas do Parlamento. Eu não sei mais o que essa CPI vai fazer, sinceramente não sei. Porque de tal maneira as denúncias são graves, que quaisquer que sejam as conclusões que ela chegue, são decisões sobre suspeição. O mais correto seria suspender pelo menos os trabalhos da CPI até que essas coisas sejam apuradas.